Estamos aqui com o doutor Eduardo Pachu e na Paraíba ele fez a primeira cirurgia inédita, que é Zeponho. O que é isso, doutor Eduardo? Fizemos uma cirurgia em conjunto com o doutor Eligatagino, que é meu sócio. A gente fez essa cirurgia em João Pessoa, semana passada, num paciente de 87 anos. O que é Zeponho? Zeponho é uma sigla para uma denominação de uma cirurgia. Cirurgia de que? Cirurgia para correção do divertículo de Zenker. O que é divertículo de Zenker? Divertículo de Zenker é uma saculação que alguns pacientes acometem o esôfago, geralmente na região proximal do esôfago, onde essa saculação muitas vezes, o alimento, no lugar de ir para o trajeto normal do trato digestivo, vai para essa saculação, provocando o que? Dificuldade de alimentação, pneumonia de repetição. Então, no passado, essa cirurgia, até hoje, na atualidade, essa cirurgia pode ser realizada de três formas. Ela pode ser realizada pelo esôfago, onde a gente abre o esôfago, sendo que tem que abrir o esôfago, cortar a musculatura e vai ter que abrir o esôfago por dentro. Então, é uma cirurgia que tem uma morbidade alta. Pode ser realizada o corte desse, por endoscopia pela boca, o corte de toda a mucosa com o músculo. E hoje, a nova técnica que foi idealizada no mundo, principalmente nos japoneses e nos alemães, que se chama Zepon. O que é isso? A gente não corta toda a mucosa, a gente só abre um pequeno espaço na mucosa, disseca toda a musculatura do esôfago, corta somente ela, sem sangramento, com menor trauma, e depois a gente fecha esse esôfago com clips. Isso aí promove o quê? Promove uma rápida recuperação desses pacientes. Pouco sangramento, então os pacientes não têm repercussão hemodinâmica, onde com seis horas a gente consegue já alimentar esses pacientes. É uma técnica extremamente refinada. Então, esse treinamento foi realizado inicialmente por Dr. Edgar Tagino, que ele iniciou o PONHA na Paraíba também. Então, aí, a gente, em conjunto, a gente optou por essa técnica no paciente de 87 anos, melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, parabéns, né? Paraibanos fazendo a cirurgia já mundialmente conhecida, né? Mas na Paraíba está o melhor. Dr. Eduardo Pachu. E sua bariátrica, Dr. Pachu, como é que está a cirurgia? Isso é uma boa pergunta, Dinha. A bariátrica no momento, né? Muita gente pergunta, Dr. Pachu, você já voltou a operar? Como é que está as cirurgias? Está sendo seguro operar nessa pandemia? Eu diria sim. Já retornamos à cirurgia. Está sendo extremamente seguro realizar nesse momento, porque esse período de doença, de COVID, não vai passar logo. Então, uma vacina não vai chegar. Então, a gente não pode esperar tanto tempo. Divido a quê? Porque vários estudos na Europa, nos Estados Unidos, mostrou-se que 90% dos pacientes que complicam com menos de 60 anos tem doença associada à obesidade. Então, é obesidade, hipertensão, apneia do sono. Isso aí faz com o quê? Isso aí faz com o quê? Com segurança, mais de 50 entidades já no mundo já indiquem a cirurgia bariátrica nesse momento. Então, nós realizamos as cirurgias com segurança, respeitando todos os padrões de segurança. E os hospitais que estamos realizando essas cirurgias, são hospitais que estão adaptados ao novo normal. O que é isso? Nossos pacientes que não têm COVID, não têm contato com os pacientes COVID, os hospitais promovendo uma segurança para esses pacientes, onde a gente consegue não só segurança para os pacientes, como para a equipe que trabalha com esses tipos de pacientes. Então, para a obesidade, a cirurgia bariátrica hoje é o tratamento mais eficaz. Não é o mais fácil, é o mais seguro e eficaz. Então, devido a isso, hoje, nesse período de agora, a gente está indicando a cirurgia. É normal, após a cirurgia bariátrica, com quanto tempo o paciente tem anemia? Então, essa é uma pergunta também muito importante, Dian, com relação à anemia pós-operatório. É comum os pacientes desenvolverem anemia pós-operatório? Existem duas técnicas cirúrgicas, existe o bypass e existe o sleeve. O bypass, o paciente vai ter facilidade de desenvolver anemia, se não tiver um acompanhamento correto com a equipe de cirurgia bariátrica. Então, se o paciente tem o acompanhamento correto com a equipe, essas tendências à hipovitaminose serão diminuídas. Então, o que é muito importante, a anemia, principalmente em mulheres, a gente investiga o fluxo menstrual e o tipo de alimento. Então, se os pacientes não se alimentam com alimentos corretos, que têm ferro na sua composição, a tendência é ter uma anemia por deficiência de ferro. Então, se os pacientes, muitas vezes, têm um fluxo menstrual, não faz o acompanhamento com o seu ginecologista, é um fluxo menstrual alto. Então, ele vai também desenvolver anemia por perda de sangue. Então, o que é muito importante, os pacientes terem o acompanhamento pós-operatório, para que, principalmente nos pacientes bypass, a gente não deixe que ele desenvolva nem anemia, nem uma deficiência de vitamina. Dizem que a sleeve, a cirurgia é a mais simples, que a pessoa consegue normalmente voltar, assim, o organismo funciona normalmente, os hormônios, tudo, em vez da bypass. Qual é a diferença? Eu diria que a sleeve é um passo para a bypass. Então, a cirurgia, realmente, que a gente só mexe no estômago, vai mexer também nos hormônios, principalmente na grelina, que é um hormônio que promove a fome no período da tarde. Então, qual a diferença básica entre o sleeve e o bypass? A diferença básica é que o sleeve a gente só mexe no estômago, a gente só reduz o estômago e, no bypass, a gente vai reduzir o estômago e o intestino. Qual a consequência? Que no sleeve, geralmente, depois de um ano e meio, a gente está nem mais suplementando esses pacientes. Já no bypass, a gente tem que suplementar esses pacientes pelo resto da vida. Porém, o bypass, ele será mais eficaz em pacientes que têm refluxo e pacientes que têm diabetes, onde é a cirurgia primordial para esses tipos de pacientes. Mas, claro, sempre você tem que procurar um médico especialista para que ele tome uma conduta que a gente consiga trazer o melhor para nossos pacientes. Paciente bariático pode ter gastritis? A gastrite é um acometimento da mucosa do estômago. Ela acomete, principalmente, o obeso. O paciente obeso, antes da cirurgia, ele pode desenvolver gastrite. No pós-operatório, também, a gente sabe hoje que tem alimentos que causam muito gastrite. Aquele cafezinho. Nós estamos num período de pandemia, onde o estresse vai causar muita gastrite. Então, por isso que na nossa equipe, hoje, é preconizado, com 30 dias de pós-operatório, a gente já realizar uma endoscopia. E essas endoscopias, normalmente, nos primeiros três anos, são realizadas semestralmente, para que, se tiver gastrite, a gente consiga tratar. Então, os pacientes em pós-operatório podem desenvolver gastrite, sim, e têm tratamento. O mais importante é o acompanhamento. Doutor Eduardo, eu fiz sleeve, né? E nessa quarentena, eu aumentei 3 kg. O que fazer? Pois é, Edinho, a gente estava aqui, eu olhei seus exames agora, né? Essa quarentena foi difícil, não só para você, mas para o mundo. Para você ter ideia, na Europa, o ganho médio de peso foi 8 kg. Nos Estados Unidos, está em torno de 9,5 kg de ganho de peso. Então, isso aí é um problema não só com você, você ganhou pouco. A gente esteve conversando, seu problema foi a pipoca, né? Que você comeu e o sorvete, que isso aí refletiu dos seus exames, né? Mostrou que você tinha a albumina um pouco baixa, só comendo besteira. Mas o que é muito importante? Você disse que voltou para a academia, fez consulta ali com a doutora Ana Paula, a nutricionista, e fez consulta comigo. Então, o que tem que fazer é isso, saber que obesidade é para o resto da vida. Você tem mais de 3 anos de operada, então você é um sucesso para a cirurgia. Não tem nenhuma doença, já foi tratada de todas as outras doenças. Então, você só tem que fazer o que, Dinha? Focar. Então, focar principalmente no acompanhamento nutricional, no acompanhamento psicológico, e no acompanhamento com o endocrinologista e o cirurgião, que é isso que você está fazendo. Graças a Deus, né? Aqui no sertão, Pereira, toda a cirurgia que o doutor Eduardo foi feita, foi bem sucedida, graças a Deus. Né, doutor Eduardo? Aqui no sertão, graças a Deus, nenhum caso complicou da cirurgia bariátrica. Graças a Deus, Dinha. Não só no sertão, hoje na Paraíba toda, Pernambuco, a gente já vai com mais de 5 mil casos operados. E, graças a Deus, todos os nossos casos realizados foram com sucesso. Nesse período de pandemia também, realizamos as cirurgias com segurança, não paramos de operar, operamos os casos, primeiramente, que eram indicados. Hoje estamos operando de maneira rotineira. E, graças a Deus, 100% dos nossos pacientes operados com sucesso. Hoje, já somos 3 anos aqui com nossa equipe, aqui em Sousa, onde a gente já vai com mais de 300 pacientes operados de Sousa e Redondeza. Exatamente, eu sou testemunha viva disso. Porque eu conheço, o doutor Eduardo Pachu fez em mim, eu sou uma cirurgiada, e várias amigas que fizeram através de mim, através de Ivone de Lopes, através de outras amigas, Natália, muita gente que fez aqui na região, todos com sucesso, nenhuma queixa de nada, graças a Deus. Doutor Eduardo, muito obrigado por você participar com a gente nessa nossa entrevista aqui hoje. Com certeza. E logo, logo estarei na TV com você, com Pereira, a gente vai estar conversando aí sobre vários assuntos relacionados à saúde, relacionados à obesidade. Estou aqui para os esclarecimentos. É sempre um prazer estar aqui nessa terra. É sempre uma satisfação enorme para mim estar perto de amigos, de pessoas que eu gosto, como você, como Pereira, como Ivone, como todos, e que me sinto em casa. Fica com Deus.